Ministro do Desenvolvimento Rural da Mauritânia, e agora é um prazer meu passar a palavra para a sua Excelência, Ministro Gerard Erdan, Ministro da Proteção Ambiental de Israel. Senhor Presidente, senhoras e senhores, estou realmente honrado em falar com vocês em nome do Estado de Israel nesta ocasião tão importante. Quero começar por expressar meus sinceros agradecimentos ao governo do Brasil por estar sendo africiando uma das maiores e mais importantes conferências da história das Nações Unidas. Estamos reunidos aqui no Rio de Janeiro, realmente numa encrozilhada histórica. Estamos aqui para fazer história, passando para um novo paradigma econômico e alcançando o desenvolvimento sustentável. Todos sabemos que se continuamos no mesmo caminho, um futuro sinistro nos aguarda. Não há dúvida que estamos nos aproximando rapidamente do ponto de alteração sem volta. A degradação do solo, da água, dos oceanos, da biodiversidade, é uma realidade inegável. Um bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. Um bilhão de pessoas passam fome todos os dias. Nós viemos aqui para nos perguntar como podemos alcançar o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo assegurando a prosperidade e crescimento de nossos países. Senhor Presidente, o crescimento econômico é uma prioridade para todas as nações. Mas nós viemos ao Rio para afirmar que o crescimento econômico baseado em atividades que são ambientalmente danosas e socialmente desiguais já não é mais uma opção. Nós estabelecemos um quadro para a implementação da economia verde que estabelece os princípios que vão nos permitir assegurar que o crescimento econômico seja compatível com o desenvolvimento sustentável. Chegou a hora de sair da nossa área de conforto e que nos leva a medir o crescimento econômico simplesmente estudando o PIB. As medidas de PIB não são indicadores suficientes de progresso e riqueza. Nós devemos desenvolver uma abordagem mais ampla, mais inclusiva, que leve em consideração os fatores econômicos, sociais e ambientais. Essas dimensões estão inesticavelmente ligadas umas às outras e devem ser consideradas sob o mesmo prisma e peso. Devemos trabalhar duro para chegarmos a um acordo sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, quantitativos e holísticos, que reflitam uma abordagem que vá além do PIB e que mencione realmente o verdadeiro bem-estar. Esses objetivos devem estar todos em conformidade e inseridos dentro das instituições das Nações Unidas. Senhor presidente, nós ainda temos a oportunidade de levar em conta esse sinal vermelho que assinala que nós temos que parar, reconsiderar o caminho que tomamos, mudar a direção e influenciar as mudanças. Mas devemos trabalhar juntos. A cooperação e o compartilhamento de conhecimento e as melhores práticas são a chave para alcançarmos nossos objetivos. O Estado de Israel está empenhado em continuar a compartilhar suas experiências com o mundo. Como um país que tem poucos recursos naturais, o desenvolvimento de tecnologias de ponta sempre foi crucial para o desenvolvimento e progresso do país. Hoje em dia, as nossas inovações tecnológicas nos colocaram como líder mundial em capacidade de sobrepassar os desafios da falta de recurso. Desde o estabelecimento do nosso Estado, nós aumentamos a produção agro-cultural do nosso Estado em cinco vezes. Nós aumentamos a nossa alocação de água para fazer isso. Na realidade, nós decrescemos a alocação de água potável para agricultores em quase 50%. Nós desenvolvemos o sistema de irrigação do mundo mais eficiente e reclamamos quase 80% da água para reutilização, com a mais alta porcentagem do mundo. Nós desenvolvemos um sistema de salinização que é o mais avançado do mundo. Nós temos um histórico notável em energia alternativa e nós não recusamos esforços nem os medimos para compartilhar uma experiência única com os países desenvolvidos e em desenvolvimento. A Israel tem compartilhado suas experiências e conhecimentos com o mundo em desenvolvimento através do Mashav, a Agência Internacional de Desenvolvimento e de Cooperação. Por 50 anos, eles têm dirigido atividades em áreas em que Israel tem uma vantagem comparativa, incluindo o alívio da pobreza, segurança alimentar, gestão da água, desertificação e outros. Nós estamos estendendo nossas atividades de desenvolvimento para todos os cantos da terra, incluindo nossos vizinhos. Mas há espaço ainda para muito mais a ser feito no campo do desenvolvimento internacional e na cooperação em nossa região. Nós ouvimos os nossos vizinhos falando aqui neste mesmo pódio sobre os desafios do desenvolvimento que nós todos temos que sobrepor. Eu tinha esperado que sua mensagem não seria política. Eu fiquei surpreso de que não perdesse mais uma vez a oportunidade de mais uma vez politizar um fórum profissional sobre questões que não pertencem ao mesmo. Mas as cifras que foram aqui levantadas não poderiam estar mais longe da verdade. Permitam-me, por favor, compartilhar alguns fatos. O acordo temporário entre Israel e a Palestina realmente declara que ambos os Estados reconhecem a necessidade de desenvolver recursos hídricos para vários usos. Deixe-me dizer-lhes que Israel está implementando muito mais do que só parte do acordo, dando aos palestinos 60% mais água do que o acordo estipula. Além do mais, Israel continua a fornecer 5 milhões de metros cúbicos de água anualmente à faixa de Gaza, apesar do fato de estarmos completamente separados de Gaza há sete anos e que todos os que ganhemos em retorno deles sejam ataques terroristas aos nossos civis, como vimos ontem. Esta é a maneira dos palestinos de promover o desenvolvimento sustentável? Eu poderia ter vindo aqui para compartilhar com vocês mais fatos a respeito dos nossos vizinhos palestinos e estarem realmente ignorando completamente as questões de esgoto que poluem os aquíferos ou sobre a falta de cooperação sobre assuntos ambientais, mas eu realmente preferiria voltar ao assunto que realmente interessa. Vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável e os desafios que eu acompanho, em que bilhões não têm acesso à água limpa e segura para beber. Eu posso dizer aqui aos nossos vizinhos, vamos agarrar essa oportunidade para, juntamente, lutarmos e vencermos os desafios comuns que se nos apresentam, e, juntos, independente de nossas diferenças, resolvê-los. Eu gostaria de pedir aos nossos vizinhos palestinos que finalmente implementem os 28 projetos de sistema hídrico e de suas melhorias que foram acordados entre os países. E eu concordo, neste sentido, com o ministro da Palestina, que disse que há uma necessidade de visitar Israel e nossa região e ver por ele mesmo que o que ele mostrou como sendo um fato está completamente desconectado da realidade. Sr. Presidente, um comentário antigo à história do Jardim do Éden Antigo nos ensina que, quando Deus criou o primeiro homem, ele mostrou a ele todas as árvores do paraíso e lhe disse, Veja o meu trabalho. Veja como é belo e perfeito. Cuidado em não destruir o meu mundo, porque se você o destruir, estragar, não haverá ninguém para consertá-lo depois de você. Essa conferência não marca o fim de um processo, mas o início de um novo processo. O nosso trabalho começa agora. Este é o momento da verdade. E a verdade é que nós estamos chegando a um ponto em que não há retorno. E, como estamos dispostos a fazer face aos desafios que estão à frente de nós, sejamos grandes em nossos sonhos e corajosos em nossas ações. Como diz o velho editor, nós não vamos herdar a terra de nossos ancestrais. Nós a tomamos emprestado de nossos filhos. Sr. Presidente, nossos filhos estão contando conosco. Muito obrigado. Eu agradeço o ministro do Meio Ambiente de Proteção do Israel e agora gostaria de passar a palavra ao ministro dos Assuntos Europeus e Cooperação Internacional da Holanda. Sr. Presidente, excelências, senhoras e senhores e caros amigos. Eu gostaria de começar parabenizando a República Federativa do Brasil por este evento singular. Vocês já ouviram antes, mas não consigo enfatizar o suficiente. A interconexão e interdependência global irá determinar o nosso futuro bem-estar. Isso se aplica ao desenvolvimento econômico, mas também se aplica às questões ambientais. Com 9 bilhões de pessoas até 2050 tentando conseguir um maior padrão de vida, o ambiente está sob muita pressão. Se o meio ambiente for negligenciado por um país, os efeitos poderão ser sentidos e vistos do outro lado do mundo. Para os países baixos, onde a maior parte da população está abaixo do nível do mar, o aquecimento global é uma ameaça direta. Essa mesma ameaça se aplica às ilhas do Caribe do nosso reino, onde o nível do mar está aumentando e causando um grande impacto. Para levar isso em conta, essas ilhas são muito dependentes de energia. A importação de energia leva às emissões de carbono. Portanto, estamos usando energia eólica e solar como recursos naturais sustentáveis. Mas os países não podem conseguir uma economia verde por conta própria. Nós apenas conseguimos virar esse problema se o enfrentarmos juntos, nos países e nas sociedades. A responsabilidade global pelo meio ambiente e a cooperação com a comunidade empresarial são vitais, em parceria com a sociedade civil. A Holanda estabeleceu uma plataforma nacional do Rio+, que organizou consultas com a comunidade empresarial e a sociedade civil para se preparar para esta cúpula. Nós precisamos fazer verificações para monitorar o comportamento, para que a comunidade internacional seja vinculada por uma rede de acordos. É por isso que a Holanda está solicitando uma agenda global para esverdear a economia e torná-la sustentável. Não tem a ver entre fazer uma escolha entre o desenvolvimento, o meio ambiente e a economia. Todos os três são igualmente importantes. É o equilíbrio entre estes três pilares que definem o desenvolvimento sustentável. O envolvimento dos jovens, igualdade de gênero e direitos humanos, inclusive os direitos reprodutivos, são fundamentais para conseguir o desenvolvimento sustentável. Buscamos desenvolver as metas de desenvolvimento sustentável como uma comunidade global. O reino dos Países Baixos irá contribuir para isso através do setor privado e da sociedade civil, mas também fazendo nossa própria contribuição. 0,7% do nosso PIB está marcado para ajuda de desenvolvimento. Estamos trabalhando para proteger os recursos naturais, tais como o solo e a água. O reino dos Países Baixos está comprometido para conseguir o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Espero que todos irão assumir essa responsabilidade. Esta é uma oportunidade singular e não devemos deixar para trás. É como o futebol, não podemos ficar tocando a bola, mas sem chutar ao gol, pois caso contrário, nunca vamos marcar um gol. Muito obrigado a todos. Agradeço a Vossa Excelência, o Sr. Ben Knappen, ministro de Assuntos Europeus e de Cooperação Internacional. Agora tenho o prazer de dar a palavra a Vossa Excelência, o Sr. Mohamed Yasmin Umar, ministro de Energia de Brunei, Darussalam. Sr. Presidente, Vossas Excelências, senhoras e senhores. Logo de início, eu gostaria de agradecer a Sra. Presidenta, o governo e o povo do Brasil pela calorosa boa-vinda e generosa hospitalidade dada a todas as delegações durante a nossa estadia no país. 20 anos após a primeira cúpula da Terra, em 1992, esse processo de consultas conseguiu criar uma série de marcos na área de desenvolvimento sustentável. No entanto, as diferenças ainda persistem entre os Estados-membros, apesar da frustração com a lenta negociação, mas a consulta continua a ser um elemento fundamental em atender essas diferenças, compreendendo quais são as fortalezas e as fraquezas. Isso continua sendo algo fundamental na Agenda 21. E, nesse sentido, conforme muitas pessoas já disseram, precisamos buscar uma abordagem mais holística para conseguir o desenvolvimento sustentável. Excelências, senhoras e senhores, de modo geral, nós temos feito várias iniciativas para conseguir o desenvolvimento sustentável. A visão de 2020 solicita uma medida onde a fome, a desnutrição e a pobreza não serão mais problemas básicos, assim como ter uma área limpa e verde para o desenvolvimento sustentável na proteção do meio ambiente dos recursos naturais, com esse oceano limpo e verde. De forma de cooperação, a comunidade internacional está trabalhando de 2009 até 2015 para ter um foco nas principais atividades selecionadas a atender as mudanças climáticas. 50 milhões de dólares norte-americanos para o uso sustentável das florestas no sudoeste asiático e também da biodiversidade e da mudança climática. Com o apoio financeiro da Alemanha de 2,5 milhões de euros, isso já foi implementado. Também fizemos cooperação na área energética com a rede de subsetores de eficiência energética, assim como conservação e energias renováveis. Isso também é a liderança que vemos na Ásia, o programa de produção sustentável, assim como o consumo sustentável, para ter uma estratégia para o desenvolvimento sustentável. Todos esses são esforços para atendermos os três pilares do desenvolvimento sustentável, tanto social, econômico e do meio ambiente. No âmbito nacional, o Brunei tem uma pequena população de 400 mil pessoas e uma economia altamente dependente na indústria do petróleo e gás. Tendo o maior consumo enérgico por capita do país da Ásia, o país não pode ficar para trás. Nesse dia, gostaria de dizer os esforços que nós temos para conseguir um desenvolvimento sustentável. O sultão Jafé do Brunei, Darussalam, iniciou um plano de desenvolvimento de longo prazo, chamado de 2025, a busca de transformação para a economia sustentável. Em primeiro lugar, o governo criou uma meta de zero pobreza, fornecendo essa erradicação para que tenham um emprego decente para a segurança de suas vidas. Aqui, a educação grátis foi dada até o nível terciário e um plano de desenvolvimento de recursos humanos foi criado para 90 milhões de dólares. Isso já foi tudo alocado no setor do petróleo e gás. Nós vamos ter umas competências até o final deste ano, que incluem ter um programa para produzir os recursos humanos que irão atender as necessidades da indústria. Em segundo lugar, na área de eficiência e conservação energética, nós temos um comitê nacional que foi feito pelos ministros de Energia, Desenvolvimento e Cooperação, respectivamente, para ter a declaração de Honolulu de 2011 para reduzir a intensidade energética em 45% até o ano de 2030. Por lado da demanda, estamos implementando a iniciativa de prédios verdes que irão levar a uma certificação nacional das edificações. Na área de suprimento energético, 99% da nossa geração de eletricidade é feita através do uso do gás. O combustível fóssil mais limpo que existe, nossas usinas de ciclo combinado, vão substituir as existentes para aumentar a nossa eficiência. Na área de energias renováveis, nós temos a nossa primeira usina de geração fotovoltaica, que consegue gerar até 1,5 megawatts e fornecer 250 lares com energia solar. Nós também temos planos para ter o primeiro plano de energia dos resíduos implementados até 2016. Já criamos o Instituto de Pesquisa Energética de Brunei para ver a pesquisa e desenvolvimento na nossa busca de energias renováveis. E, por isso, estamos comprometidos que vamos conseguir contribuir com 10% de todo o mix de energia de Brunei até 2015. O que nós temos na mudança de janeiro de 2012, temos um subsídio para os grupos de menor renda. Uma outra dimensão é que nós acreditamos em educar o público e o povo com relação a substituir sistemas energéticos para aumentar a eficiência energética nas suas vidas diárias. Em terceiro lugar, na meta de segurança alimentar, nossa meta é aumentar a produção local de arroz de 3% para 60% até o ano de 2015. Esses esforços irão implementar mais possibilidades de aumentar o arroz com essa produção, evitando, assim, a compra de arroz híbrido. Além disso, na questão de água, nós temos garantido que 99,9% da nossa população tem acesso à água potável. Além disso, para reduzir o desperdício de água, estamos aumentando os nossos recursos hídricos e a capacidade de água tratada, assim como melhorar a sustentabilidade da nossa rede de suprimento de água. E, por último, para conseguir garantir que exista a proteção da biodiversidade para que as nossas florestas podem continuar, Pristinas, a Brunei, junto com seus vizinhos, Brunei e a Indonésia têm tido uma segunda área das suas florestas vizinhas nessas iniciativas que nós temos. O Brunei se comprometeu com 58% do seu território para esse projeto. A meta disso é conservar a biodiversidade, assim como configurar uma estrutura do uso sustentável de conservação dos recursos florestais. Além disso, continuamos comprometidos a conseguir as metas de desenvolvimento do milênio. Já fizemos muito progresso em eliminar a extrema pobreza e melhorias progressivas na redução da pobreza. Em segundo lugar, conseguindo ter indicadores exemplares comparáveis àqueles dos países mais desenvolvidos do mundo. Em terceiro lugar, conseguir garantir oportunidades educacionais iguais tanto para meninos e meninas em todos os níveis. E também eliminar as doenças infectocontagiosas, reduzindo, assim, a taxa de mortalidade entre as crianças abaixo de 5 anos de idade em dois terços até o ano de 2015. E, finalmente, essa iniciativa mostra nossos esforços para a implementação da Agenda 21. E eu gostaria de fornecer a segurança de que o Brunei vai continuar a se manter comprometido para conseguir o desenvolvimento sustentável através do resultado da conferência do Rio 2020. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao ministro da Energia de Brunei e agora passo a palavra para a sua excelência, Ramon Nuntalumongo Chibanda, ministro de Assuntos Exteriores e Cooperação Internacional e Francofonia da República Democrática do Congo. Muito obrigada. Senhor presidente, excelências, senhoras e senhores, permitam, antes de mais nada, de cumprir um dever agradável, que é de agradecer o povo e o governo da República Federativa do Brasil pela calorosa acolhida que a minha delegação e eu mesmo beneficiamos desde nossa chegada ao Rio de Janeiro, essa belha e histórica cidade do desenvolvimento sustentável. Quero também agradecer a Organização das Nações Unidas, muito especificamente o Secretariado Executivo da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável por seus esforços no processo de negociação e pela perfeita organização destas reuniões. Seguindo a mesma ideia, gostaria também de homenagear os co-facilitadores, os representantes permanentes de Antigua Barbuda e da República da Coreia, junto às Nações Unidas, por seus incassáveis esforços para alcançar um texto que fosse de consenso de todos. Gostaria também de me associar às declarações feitas pela Argélia, a República do Congo, assim como pelo Nepal, em nome, respectivamente, do G77+, China, África e LCD, países menos desenvolvidos. Gostaria também de agradecer a todos e, assim como os outros membros da Nações Unidas, por sua eleição e pelo modo com que dirigiram nossas discussões. Sr. Presidente, 20 anos após a primeira Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, nos encontramos reunidos agora para avaliar o estado do meio ambiente, renovar nossos compromissos e decidir juntos do futuro que nós desejamos numa ação comum que coloca o homem ao centro do desenvolvimento sustentável. Devemos constatar que a maior parte dos compromissos assumidos pela comunidade internacional há 20 anos não foram respeitados. Isto ocorreu com a promessa pelos países do norte de dedicar 0,7% do seu PIB para a ajuda ao desenvolvimento. O mesmo ocorreu com a negociação de uma convenção internacional sobre as florestas que nunca alcançou o sucesso, enquanto que os sistemas ecológicos florestais fornecem serviços ambientais essenciais a toda a humanidade e intervêm na regulação do clima. Em relação ao que está em jogo, a nossa obrigação comum é, no entanto, de continuar a lutar por uma construção juntos de uma economia verde que seja inclusiva, capaz de tirar os homens da pobreza, ao mesmo tempo que possa preservar o ambiente mundial e garantir o futuro da humanidade. Sr. Presidente, o surgimento desta nova economia exige uma mudança de perspectiva e de comportamento a todos os níveis. Aqueles que tomam as decisões, aqueles que estão administrados, produtores, consumidores e, principalmente, a juventude, os dirigentes da próxima geração. Para alcançar tudo isso, é preciso que a Organização das Nações Unidas cumpra plenamente o seu papel e que leve todos os atores implicados a cumprir com suas obrigações. A obrigação de produzir de uma maneira ética, mas também a obrigação de consumir de forma responsável. Esta mudança de atitude é essencial, vital, porque, para parafrasear Mahatma Gandhi, a Terra fornece o suficiente para servir as necessidades de todos, mas não a cupidez de todos. Nós somos, hoje em dia, cerca de 7 bilhões de pessoas de um planeta que devemos preservar por meio de uma ação coletiva, urgente, imperiosa e ambiciosa. Os desafios são gigantescos. Preservar a biodiversidade, garantir a segurança alimentar, mitigar as mudanças climáticas e adaptar-se a estas. Prevenir as catástrofes naturais e a degradação das terras. Em outras palavras, tornar possível a aspiração universal ao desenvolvimento sustentável, e isto dentro do respeito da diversidade cultural, tal como recomendado pelo Fórum de Lyon, organizado em fevereiro último pela Francofonie, dentro do quadro da preparação desta conferência. Não deve haver nenhuma abordagem única para encontrar uma solução para esses inumeráveis obstáculos e desafios. Cada faceta local do patrimônio cultural da humanidade detém uma parte da solução para a implementação dos objetivos do milênio, assim como para os objetivos do desenvolvimento sustentável. É todo o sentido do princípio mais pertinente do que nunca de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Sr. Presidente, para eliminar a pobreza, dentro da perspectiva de uma economia verde que nos reúne hoje, os esforços desenvolvidos por nossos países para a realização dos objetivos do milênio para o desenvolvimento devem ser apoiados, auxiliados pela concretização das promessas de apoio financeiro. No caso particular dos países menos desenvolvidos, isso deve ser feito levando em conta sua vulnerabilidade econômica e seu handicap estrutural, dando-lhes, entre outras coisas, medidas de preferência comercial, aumentando o nível de ajuda pública para o desenvolvimento, que constitui um componente essencial no processo de desenvolvimento dos ditos países e adotando modalidades de transferência, de troca de tecnologias, de acordo com os princípios da Declaração de Paris e do Plano de Ação de Acre sobre a eficácia da ajuda. Isto dito, a responsabilidade, em última lase, de melhorar as condições de vida das nossas populações é de responsabilidade, antes de mais nada, de cada um dos nossos estados. E nós estamos conscientes disso. É por isso que, em nossa região da África Central, nós implementamos um quadro dinâmico de gestão dos recursos naturais de proteção do meio ambiente, por meio da Comissão das Florestas da África Central, Comifac, a Conferência sobre os Ecosistemas das Florestas Densas e Úmidas da África Central e a Parceria sobre as Florestas da Bacia do Congo, tratando-se mais particularmente da República Democrática do Congo, com metade das reservas de água potável da África e 655 milhões de hectares de florestas, que representam aproximadamente 60% das florestas da Bacia do Congo, a todas as vantagens para uma transição para uma economia verde e o governo congolês, que tem parte ativa na dinâmica de preservação do meio ambiente na África Central, inscreveu os princípios do desenvolvimento sustentável em suas políticas setoriais. No entanto, os conflitos armados que se repetem em nossas províncias orientais, hábitos naturais de uma rica biodiversidade limitam os esforços dos nossos povos, que lutam para sobrepujar os obstáculos levantados pela fome, a pobreza e a proteção do meio ambiente. Eu realmente peço a condenação sem recursos dos senhores da guerra, que estão à raiz desse conflito, seus comanditários e aqueles que os apoiam. E peço também que sejam reconhecidos e compensados os esforços consentidos pela República Democrática do Congo e a África Central em seu conjunto pela preservação das áreas protegidas, a conservação da biodiversidade e gestão sustentável das florestas. Senhor Presidente, a necessidade de reforçar a governança ambiental e a urgência de adaptar as estruturas internacionais existentes às realidades do futuro que nós queremos ter são evidentes. As instituições da ONU, como a ECOSOC, Comissão do Desenvolvimento Sustentável e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, devem passar pelas mutações que são necessárias, reforçando, entre outras coisas, este programa. Devem também receber os meios suficientes para uma ação mais eficaz. Juntos, devemos fazer um passo a mais, dar um passo a mais e fazer uma parceria real para um crescimento verde que vai juntar a preservação da floresta, lutar contra as mudanças climáticas e fazer um desenvolvimento econômico e humano sólido e sustentável. Dentro dessa perspectiva, nós não podemos fazer economia de um consenso sobre um mecanismo internacional para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Menos ainda, nós podemos economizar na implementação de um mecanismo REDE+, que seja equitável, crível e tenha um bom desempenho. Nós podemos fazer isso se o quisermos realmente. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, eu gostaria de chamar o Ministro do Meio Ambiente, Comunidade e Governo Local, Sua Excelência Phil Hogan, da Irlanda. Por favor, Ministro, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-los e o governo do Brasil e a excelente organização desta conferência. No início, eu gostaria de dar apoio à declaração feita pelo presidente Barroso em nome da União Europeia e seus Estados-membros. O resultado do Rio+, 20 abre um novo capítulo no esforço global para avançar o desenvolvimento sustentável, num processo de negociação, onde uma diversidade de atores e de interesses, um sentido de infelicidade que alguns resultados da conferência são inevitáveis. Tendo dito isso, estamos felizes de que temos um acordo, um que será pivotal em influenciar as futuras ações e políticas para melhorar o meio ambiente e melhorar o bem-estar dos nossos povos. E tendo assumido há um pouco mais de um ano, o governo criou uma nova estrutura guarda-chuva para o desenvolvimento sustentável na Irlanda, com o processo levando até esta conferência, dando o entorno ideal onde trabalhamos intensivamente em todos os departamentos do governo, com as partes interessadas, inclusive a sociedade civil. Isso culminou numa publicação no início deste mês do nosso futuro sustentável para a Irlanda, que tem a ideia de embutir os princípios do desenvolvimento sustentável na formulação de políticas e nas tomadas de decisões em todos os setores. Isso cria uma série de medidas pragmáticas para colocar a Irlanda numa trajetória clara a um futuro eficiente em termos energéticos e sustentável. Essa nova estrutura tem a meta de apoiar a economia verde na Irlanda, que é essencial para conseguir o desenvolvimento sustentável a longo prazo, com os crescimentos econômicos trazendo empregos decentes e reduzindo a pobreza. Portanto, damos boas-vindas à linguagem positiva e ao papel da economia verde no documento resultado e final desta conferência. Também temos consciência do papel pivotal do desenvolvimento sustentável na luta contra a pobreza e a fome. A União Europeia tem um registro muito orgulhoso de apoiar a meta de erradicar a pobreza e, com certeza, é o maior contribuinte para a ajuda internacional de desenvolvimento. Tenho muito orgulho do registro da Irlanda na área de apoio internacional, até mesmo numa época de grandes desafios econômicos, ainda somos o sétimo maior contribuinte per capita e nós nos comprometemos ao 0,7% da meta do PIB para o ODA. Tendo em vista que a principal prioridade do nosso programa de ajuda é eliminar a pobreza extrema, fome e falta de nutrição, nós realmente apreciamos o fato de que o documento final tem um compromisso forte para garantir acesso a alimentos seguros e saudáveis e nutrientes para as pessoas no futuro. Outra meta-chave desse documento é começar um processo para as metas de desenvolvimento sustentável. Enquanto gostaríamos de ter mais ambição nessa área, o que já foi conseguido nos dá boa orientação para esse processo de metas de desenvolvimento sustentável que hoje temos que fazer de forma oficial e coerente. O processo precisa estar alinhado para conseguir as metas de desenvolvimento do milênio, uma área que a Irlanda tem muito envolvimento, trabalhando proximamente com outros doadores e criando parcerias entre os países. Enquanto o resultado conseguido com relação às reformas institucionais podem ser menos do que nós esperávamos, reconhecemos que, no entanto, conseguimos uma base para fortalecer um programa do meio ambiente das Nações Unidas mais forte. Também gostaríamos de ver o trabalho dos fóruns para promover a governança de desenvolvimento sustentável à medida que entramos na fase de implementação. E falando sobre o assunto da implementação, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer referência específica à convenção que pode, de fato, voltar para a Declaração do Rio de 1992. O governo da Irlanda, que assumiu no ano passado, fez uma prioridade para a ratificação dessa convenção, reconhecendo seu papel em criar regras básicas para promover o desenvolvimento do cidadão nas questões ambientais e também criar sanções para as leis ambientais. Eu posso dizer hoje que a grande jornada em busca da ratificação já foi conseguida na Irlanda e ontem ratificamos essa convenção. Senhor presidente, eu gostaria de reiterar que, enquanto o resultado dessa conferência não atende todas as nossas ambições, no entanto, nos fornece uma base boa para avançarmos de forma rápida e substancial em muitas questões. Quero garantir que a Irlanda irá apoiar todos os esforços de implementação que agora começam a mostrar que todos os nossos esforços chegando até hoje não terão sido em vão. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço ao ministro da Irlanda e agora dou a palavra ao ministro dos Assuntos de Arnos, Sousa Moura Sul, do Afeganistão. Obrigado. 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 eu queria de fazer notar que a comunidade internacional deve assegurar-se que a implementação do conceito para um desenvolvimento sustentável mundo não deve se preocupar com forças existentes e não deve também tentar tirar as bases para exacerbar o desenvolvimento dos países e nós não precisamos levar a um força maior no mundo. Deve haver uma conformidade rígida com o princípio da responsabilidade comum por a diferenciada e a contribuição de cada país para o sucesso dos países para alcançar o desenvolvimento sustentável. Nós devemos entender que um ar mais limpo deve ser alcançado por todos e que todos os países têm direito à ajuda internacional, equitável e eficaz, incluindo também transferência de conhecimentos e acesso a tecnologias limpas. Eu fico feliz de compartilhar com vocês as opiniões do nosso país, a Bela-Rússia, e assim como os esforços feitos por nosso governo. Fico feliz de ver que os nossos esforços foram levados em conta por outros governos. Isso realmente nos leva a pensar que as decisões tomadas na Rio+, podem levar a importantes mudanças e transições para novos modelos. muito obrigado. Obrigado. Obrigado, ministro da Bela-Rússia. Eu lhe agradeço, ministro da Bela-Rússia. E agora gostaria de passar a palavra ao senhor Excelência, o senhor Zabilafi Sebato, ministro da Terra, Água e Meio Ambiente da Eritreia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, excelências, chefes de delegações, senhoras e senhores. Logo de início, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar a minha profunda apreciação e da minha delegação ao governo e ao povo da República Federativa do Brasil pela calorosa recepção que nos foi dada desde a nossa chegada aqui e também por sediar esta conferência. Senhor presidente, por muitos dos países representados nesta conferência, o histórico do passado é um doloroso de dificuldades e pobreza. E a coisa mais triste hoje é que, para o número considerável de pessoas de países em desenvolvimento, especialmente aqueles na África Subsaariana, o presente não é muito diferente do seu doloroso passado. 47 anos após as Nações Unidas terem criado a primeira campanha para erradicar a fome da face da Terra, e 20 anos após a Eco 92, aproximadamente 24 mil pessoas morrem de fome ou de doenças relacionadas à fome, e quase 1 bilhão de pessoas vivem com menos de US$ 1,25 ao dia no mundo. De acordo com as Nações Unidas, existem 100 milhões de pessoas mais pobres hoje do que em 1990 na África Subsaariana. Mais de 300 milhões de mães nos países em desenvolvimento continuam a sofrer de doenças de longo a curto prazo por causa da gravidez ou de parto. A cada 15 segundos, uma criança morre por doenças relacionadas com a água. Mais uma vez, mais de 300 milhões de doenças agudas e mais de 1 milhão de óbitos anualmente são causadas pela malária. Na África, onde 33 de 48 das LDCs estão localizadas, 5.500 pessoas morrem todos os dias por causa da HIV AIDS, e existem 40 milhões de órfãos da AIDS. Sr. Presidente, essas tragédias humanas para não incluir assassinatos, danos e deslocamento de pessoas inocentes causadas quase que diariamente pelos conflitos urmados com vários diferentes pretextos em diferentes cantos do mundo. E também podemos citar cada vez mais desses assuntos que todos nós conhecemos. Tendo em vista essas terríveis condições humanas, o futuro que o meu país busca no contexto do desenvolvimento sustentável são as características que estão à mistura do passado e do presente. Isso é a busca da sociedade, da segurança social, o crescimento sustentável econômico, prosperidade, também um meio ambiente habitável sustentável, uma cooperação internacional genuína, assim como os avanços da ciência e da tecnologia para o bem da humanidade. Com este fim, Sr. Presidente, o governo e o povo do Eritrea estão trabalhando muito arduamente. Com grande vontade de eliminar a fome e de liberar o seu povo de doações de alimentos estrangeiros, o governo da Eritrea investiu centenas de milhares de dólares das suas próprias fontes domésticas e grande mão de obra na infraestrutura para a segurança alimentar. No entanto, ainda há muito a ser conseguido. Eu estou feliz de dizer que a Eritrea está no caminho certo para conseguir as MDMs de saúde 4, 5 e 6 e eliminar as práticas danosas da mutilação genital na Eritrea. É outro passo significativo na direção correta. O meu governo reconhece que o acesso à água potável segura e também ao saneamento é uma das características básicas e estamos trabalhando para que isso seja uma realidade no nosso país. A educação está no topo das nossas prioridades e é oferecida gratuitamente em todos os níveis. O progresso conseguido na igualdade de gênero em todos os três níveis da educação e da educação adulta é significativo. No entanto, a educação continua a ser um grande desafio para o meu país, como apenas 56,2% da total de crianças na idade escolar estão nas escolas. Mudança climática, desertificação, degradação da terra, a seca, diversidade biológica, perda da diversidade biológica e as capacidades de adaptar as edificações são desafios críticos na Eritrea para o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento, segurança alimentar e erradicação da pobreza. Consciente disso, a Eritrea tem feito a sua gestão ambiental e seus planos de ação para a sua Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Esta ação resultou na criação de aproximadamente 200 mil hectares de parques florestais permanentes, a construção de centenas de milhares de quilômetros de encostas, plantando mais de 90 mil mudas com um período relativamente curto e a construção de centenas de microestruturas de água para a conservação de água, métodos de irrigação para lares e para a pecuária. Sr. Presidente, em conclusão, a minha delegação gostaria de expressar a sua forte convicção de que para conseguirmos seguir nessa jornada do futuro que todos queremos, os desafios do desenvolvimento sustentável, assim como a cooperação internacional genuína, precisam ser a agenda comum primária de todas as nações. E a intenção nobre desta conferência será significativa se suas deliberações vão além dos discursos vazios, mas sim criando o mecanismo e os meios para a implementação das metas declaradas no documento final. Uma coisa fica clara neste momento. Portanto, o futuro que todos nós aspiramos pode ser alcançado apenas se o sistema econômico global injusto e as relações de comércio, assim como os padrões de produção e consumo que são baseados num consumirismo excessivo e descuido ambiental forem reformados de forma profunda. Aumentar a competição para os recursos limitados que estão cada vez acabando não vão nos garantir um futuro sustentável. Portanto, é a esperança da minha delegação de que os países-membros, as agências da ONU e a comunidade internacional trabalhem juntas numa verdadeira parceria para fazer com que as nossas metas comuns sejam alcançáveis. Agradeço a todos pela atenção. Eu agradeço ao ministro da Eritreia por seu pronunciamento e agora chamo sua excelência para o ministro de Desenvolvimento e Cooperação e Desenvolvimento da Bélgica. Obrigada. Sua excelência, o ministro... Ministro para Desenvolvimento e Durável, suas excelências, senhoras e senhores, secretor das Nações Unidas. Senhoras e senhores, não vou esconder o fato, que nós estamos decepcionados. Nós, belgos, europeus, nós tínhamos altas ambições ao vir aqui, nós pensávamos e esperávamos que o sopro de vida que havia perpassado a cúpula da terra há 20 anos estaria presente aí, que nós poderíamos aqui realmente assumir compromissos fortes, precisos e exatos, mas vamos reconhecer que nós estamos muito longe do que ambicionávamos. No entanto, nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos o que é necessário para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Nós precisamos, antes de mais nada, romper com uma lógica de desenvolvimento econômico que devore os recursos naturais e a energia e substituir isso firmemente por meios de produção sustentável e de consumo sustentável. Nós precisamos assegurar para os povos do planeta uma soberania elementar, principalmente no momento em que realmente a economia verde pode levar a problemas que podem levar realmente a maiores problemas ainda. Nós precisamos assegurar o acesso à água e o acesso à energia e a Bélgica fica feliz em realmente sustentar a iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas. Nesse sentido, nós devemos assegurar aos homens e às mulheres do planeta e aos jovens e às crianças realmente um emprego decente e uma base de proteção social. Em todas essas lutas fundamentais, nós devemos sempre prestar atenção à condição das mulheres, cujo papel no desenvolvimento é fundamental e que, no entanto, continuam a suportar uma discriminação insuportável. Neste movimento, nós devemos também prestar atenção a que todos os povos do mundo estejam realmente engajados nisso, prestando atenção naqueles que estão realmente menos desenvolvidos. A Bélgica está feliz em contar entre seus parceiros vários países que pertencem ao grupo dos países menos desenvolvidos, assim como estamos felizes realmente de ter entre nossos parceiros o grupo dos jovens de Istambul e o programa de ação de Istambul. Nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos também como devemos fazer isso. Nós temos uma necessidade urgente de coerência. Nós, europeus, vamos admiti-lo, muitas vezes temos um pouco tendência a realmente dizer aos outros o que eles devem fazer. Eu quero, em primeiro lugar, dar essa mensagem em nome da Bélgica, que eu já dei ao Conselho Europeu. Nós devemos, em primeiro lugar, assegurar-nos que nossas políticas sejam coerentes. Nós fazemos esforços muito grandes nesse sentido para o desenvolvimento, mas muitas vezes esses esforços se vêm aniquilados por outros políticos, por nossas políticas mesmas, políticas agrícolas, monetárias, financeiras. Nossa primeira obrigação e dever é realmente ver a coerência de nossas políticas. Nós precisamos também de objetivos claros. E aí podemos estar felizes de que o acordo que nós vamos assinar realmente saliente os objetivos do desenvolvimento sustentável, um instrumento novo, uma coisa em que ainda falta fazer tudo, temos que dar uma coerência, um conteúdo, mas que foi criado e que vai lançar uma nova dinâmica. Podemos também nos felicitar de um instrumento para a proteção dos oceanos. Há 20 anos, a Eco 92 tinha lançado uma dinâmica de que surgiu um instrumento que permite lutar contra o aquecimento global e de que surge também um instrumento que permite lutar pela biodiversidade. Então, temos aí agora este que permite proteger os oceanos. Precisamos também, antes de mais nada, financiamentos que sejam inovadores, entre outros uma taxação sobre as operações financeiras que realmente estejam à altura das ambições que temos. E precisamos também reforçar o quadro multilateral. A Bélgica, desde a Segunda Guerra Mundial, é realmente um defensor do multilateralismo. Nós sempre lutamos pelo multilateralismo, o multilateralismo, inclusive, não grupos reduzidos de 8 a 10 estados, mas o multilateralismo amplo, aquele das Nações Unidas, aquele do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que este acordo também reforçou. Então, sim, nós estamos decepcionados, como eu disse no início. Nós não queremos, no entanto, cair realmente na resignação e na sensação de desespero. Nós não podemos realmente ficar felizes só por não ter dado um passo para trás. Nós gostaríamos de ter ido para a frente, mas somos todos aqui políticos e políticas. E nós sabemos que, como trabalhamos todos os dias com a política, que não adianta lamentar-se. Nós temos um dever, que é o de voltar ao trabalho, preparar desde amanhã a 77ª Assembleia das Nações Unidas, dando-lhe um verdadeiro conteúdo. O acordo já faz referência ao nome de processos que nós devemos lançar em setembro. Não vamos perder nenhum dia. Vamos começar a trabalhar desde amanhã em cima disso. Vamos trabalhar desde amanhã em cima do financiamento do desenvolvimento sustentável. Vamos dar um conteúdo forte aos objetivos de conteúdo sustentável. Vamos lançar logo o programa de 10 anos para o consumo sustentável. E vamos trabalhar desde amanhã o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. Se nós quisermos criar um consumo sustentável.